O que é isso? O que é isso? Eu te questiono? Eu não sei mais que é isso. Você Chinese, você quer dizer que existe essa? É isso aí. Meu telefone está em desfixios. Meu telefone está em desfixios. Você vai me dar uma coisa. Você vai me dar uma coisa. Quem é que você faz isso? Você vai me dar uma coisa. A CIDADE NO BRASIL 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 Ele disse que eles me saibem de um problema. Eles não falham. Eles estão até aqui. Eles estão ali atrás. Eles não estão aqui. Temos que fazer isso aí, mas eu vamos lá. Você vai ficar aqui comigo. Você sabe, meu amor? Mas eu senti as fias de te fazer. Eu tranquilamente a sabade. Mas eu já senti as fias de te fazer, O que você achar? Sim. Sim, não é? Sim. Sim. Você sabe o que você faz prazer? Sim, é meu bebê. Sebastien sabe o que você faz prazer. E olha a onde a gente pode fazer prazer. Você vai fazer prazer. Bebê, você tem que ter tudo isso ali já. Você não tem nenhuma relação com você. Mas assim, me dizia que era uma realidade que eu conheço. E cada criança que eu entretenia, sonha que era cotizada. À época, eu não era contra o que eu era. Eu já disse que era uma mulher, que era uma mulher. Não era uma mulher, mas... Mas a mulher... E ela não era uma vida, uma mulher, uma mulher... Não era uma mulher... Uma mulher que era diferente. A mulher que estava em siado, Não era isso... Não era uma mulher que estava em siado. 교オ não é tudo? eu quero dizer o結ose quer dizer difoganice sim, porque eles têm muitos outros não exatamente o beneficiário mas a gente quer dizer o quê quer dizer que ele극ava está lá que o quanto vai encontrar está, sim dimos o que o que fala éraphamy não significa que a gente ensina o que fica com kiddo Não. Como que quer dizer? Como vocês viram aqui. Quem tem até de novo aqui? Que você tem aqui. Me dá pra frente. Você vai virar vocalozinhos. V-a uma coisa que quer dizer. Não done. Por isso você quer dizer a gente. Ou a gente lhe disse a gente. O que a gente lhe disse. E ele não fala. Ele está no trabalho. O que acredita que não me fale, não me feela. Eu... Anda jovem, eu me lembro de que eu... Shut up. Eu... Anani-me. Eu não sinto nem uma everyada. Nada de excesses. Nada de excesses. Segura-me. Eu sinto mais essa. Eu... Já possa ter vida. Eu, eu, eu pego lá. Eu, eu pego. Eu pego eu. O que você sente? Você sente que eu estou mal. O que você está fazendo o que você está fazendo a brisa. Você não merece isso. Só para me respirar a atmosfera. Você começa a sentir meu vivo. Só para você, eu vou viver. E tudo. Você não consegue. Você não consegue imaginar isso. Você não consegue. Fica aqui... Eu vou concentrar para você... Você não éuche... Vamos lá. Uma ordem de novo e ainda uma ordem de novo. Você pode fazer a espelha conecta? Você... Você pode dizer com isso, baratea? Comendo isso. Vamos lá? Obrigado, baratea! Por favor... Você vai mostrar para você? Eu amo você sim, não amo você. Como você sabe que você vai dar uma dorada? Bem... Eu vou ir para você. Eu agradeço um pouco para você, porque você está vindo aqui. Eu vou dizer que você vai. Como você vai para você? Eu não vou falar mais de um dos teus. Eu amo você, mano. Eu amo você, mano. Eu sou uma pessoa com você e eu sou uma pessoa com você. Você vai comer, você vai comer. Você vai comer. Você vai comer, você vai comer o seu bolso. Você vai comer o seu bolso? Não se preocupe. Não se preocupe. O que você não sabe de nós? Porque nós não temos de comer aqui. Não temos de ver você. Mas não estamos brincando. Cristina, é que é isso. Você não vem a um bom antigo. Porque eu estou aqui na palavra. Isso é o que você transforma Cristina. Olha só. Mano... Eu não sei se você. Eu. Vamos ver se responde a isso. A gente fala de como é que eu estou com a gente. É uma coisa mais é uma coisa que eu estou falando. Isso é uma coisa que eu estou falando. Não é porque nem eu estou com você. Porque são 6 anos de coisa que eu estou falando. Você vai falando a gente ali, não é? Não é isso aí, não é? Para ser um boteiro, não é? Não é? Não é isso aí, não é? Não é? Eu falei que foi o meu nome, mas que é o que você tem, o meu nome éса. Isso provavelmente não se o meu nome. Eu também me lembro de coração. Eu terei um mal que eu não sei se o que você tem uma malha, e eu vou ter um malha. O que é isso ainda faz? Eu te 저도 fazendo um atudo. Eu sei que estou falando, eu não vou fazer isso, mas eu não vou fazer isso. Um dia por causa de lactato de manhã, um dia hoje aqui para o que faz. Um dia seis meses. Desde que ele está outra vez, ele não está no uso. Mas mais uma vez, nesse momento. Um dia três meses depois, você quer dizer, Se é somente se postar para ter que seu filho? Quer dizer que? Se pode ser feito para achar sua mãe. Seoster e conseguir estar feito para entrar na casa em Brasil, você tem que tomar um louco para que não pegue. Sou o inscrito de a 6 mena. Então, é o que você quer dizer que ele quer dizer que é. Não, não, não. Eu não consegui fazer isso, mas... Eu não consegui fazer isso. Nós não consegui. Eu não consegui fazer isso. Você assistiu, eu não consegui. Como Cristiano Deglau. Cristiano. Então... Você não consegui fazer isso aqui. Quem disse Cristiano? Você vai tentar fazer isso? Você não pode tomar foto? Ok. Eu vou definir isso. Isso é bom. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá.